Executivo em Ação. Transparência e Informação. A noite de encerramento do vigésimo terceiro aniversário de Alto Alegre do Pindaré foi em louvor e agradecimento a Deus por suas bênçãos e proteção. A cantora Prata da Casa, Eliane Ferreira, abriu a programação com muitos louvores, orações e agradecimentos. Em seguida, foi a vez da consagrada cantora Damari subir ao palco. Terremotos e acende os rupões, as placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. O público louvou e orou junto com a cantora numa noite emocionante. Que Deus continue abençoando essa cidade, que o prefeito seja sempre muito bem sucedido, abençoado. Que sempre Deus dê a ele estratégias para que ele consiga sempre fazer, para que tu, prefeito, consiga sempre fazer um bom trabalho, sempre pensando no povo e trazendo benfeitorias para essa cidade que o povo merece. Não demorou muito para que o local fosse completamente lotado por pessoas que, além de irem adorar a Deus, queriam também declarar a bênção do Senhor sobre a cidade. Está sendo maravilhoso aqui, nós estamos percebendo que tem muitas pessoas, a Igreja Evangélica, juntamente com o pessoal da Igreja Católica, a gente percebe que está todo mundo unido para ver e comemorar o seu aniversário da cidade. A cidade de Altar está de parabéns, né? Tanto os políticos que trouxeram, né? Que nem se apoiando esse show, né? Então nós estamos de parabéns, né? A melhor parte de ter o privilégio de uma administração que beneficia o público gospel é mostrar que a gestão reconhece a importância de um ambiente favorável, familiar e de grande contribuição espiritual e moral para a cidade. A gente vê que o povo realmente está aceitando a palavra, os louvores, né? E a recepção de Damares aqui na cidade foi muito maravilhosa. Foi uma semana cheia de várias programações e para finalizar um grande show da cantora Damares era o que a gente realmente esperava da gestão do Fufuca, por ser um grande gestor como ele é. Altar está de parabéns, eu só tenho a agradecer. Os bombeiros foram disponibilizados para realizar um trabalho de prevenção. Então até o momento está sem zero acidentes, o número de ocorridos até agora é zero, e então isso significa que o serviço está sendo bem feito e o principal, antes que aconteça alguma pode dar prevenção. O deputado federal André Fufuca também foi prestigiar o evento e comemorar com a cidade mais um ano de emancipação. E hoje uma data especial, uma data que memoramos com as igrejas católicas, com as famílias, com a igreja evangélica, no nome do Senhor agradecendo a todas as bênçãos e o progresso que temos em nossa vida. Tenho certeza que será mais um grande evento, um evento desse que já está no calendário regional de todo o Vale do Pidaré, especialmente do Alto Alegre. Parabéns, Alto Alegre do Pidaré, pelos seus 23 anos e que venham muito mais anos de prosperidade e desenvolvimento para o município. Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pidaré. Tempo de reconstruir. Legenda Adriana Zanotto